Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Van Halen, um dos jogos mais conceituados de mundo aberto que existe. Eu joguei todas as sagas do Assassin's Creed, essa é nova pra mim, não comecei nada do jogo ainda, vou começar do zero, tá? Como vocês podem ver, novo jogo, estou sempre jogando todos os módulos em explorador, no modo padrão, dos Assassin's Creed, e isso aqui é novidade, dificuldade de combate. Esse é o primeiro Assassin's Creed que eu vejo que tem essas outras opcionais aqui de dificuldades, os outros nenhum tinha esse módulo, só escolher o módulo fácil, difícil ou médio. Esse aqui está dando outras possibilidades aqui dentro, tá? E se vocês estão gostando dos vídeos aí, se inscrevam no canal, deixem um like e acionem o sininho de notificações que isso ajuda bastante o canal aí a crescer e se desenvolver, beleza? Vamos lá! Silêncio! Simulos dos Deuses E ouçam a história do início dos tempos Ah, escuridão Não havia areia Não havia mar Não havia terra Nem céu Nem relva Nem vento Até fogo e gelo se chocarem no vácuo E deste grito surgiu O gigante Ines A primeira grito Eu vou dar mais volume porque isso aqui é irado Vem morto cruelmente Mas de quem são os ossos E o sangue E o cérebro Que criaram o mundo O mundo por onde andam E guerrearam Aí está você Ok, a movimentação já é minha Pra variar Sempre começa com uma criança E de canção não tem nada né Pronto O pessoal está podre de bêbado Então Você viu nosso rei? Sim, ótimo Venha Você achou o bracelete? Sim Agora, para o nosso plano Quando nos vir conversando Fique bem quietinho E daí Supreenda ele com o nosso presente E aí você segura Desse jeito E olha bem nos olhos dele e diz Hey Styrbjorn Que os nossos clãs tenham laços eternos De amizade e amor Pode fazer isso por mim? Sim Ótimo Esta noite Você Vai ser o laço que reúne o nosso povo Tenho orgulho de você Eivor E aí Levante Olaf Lucidência amigo Minha espada quer sangue Pronto pra mudar Tão bom receber esse pessoal caloroso Na nossa casa Cortei as cabeças Triste minhas Se for no mundo sonhos tio Hã? Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar Não dá Tem um tributo pro seu pai Uou, que lindo Isso deve valer dois dracars robustos Me dá aqui Eu vou dar pra ele O pai pediu pra mim Sigurd Como quiser Mas você não vai ganhar hidromel É É Tá louco A Ceader da Valka Age pelo meu martelo Ha 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 E aí então? Trouxe o bracelete? Ótimo Ele foi usado pelo seu avô Tem uma batalha em caminho do monte Mãe? Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd O moledro que a gente fez ontem? Que ótima ideia Vamos fazer isso pela manhã Ao amanhecer Uh, isso que é bêbado Ha 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 Vai 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 entregar o presente Vai entregar o presente Vai 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 Vá Espere Skull Parseviour O verdadeiro rei de Higgefield Hoje Todos renascemos Ava, Ava, vem Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor Obrigado, Ava Agora e para sempre, juro lealdade a você No salão de reis, prestem atenção Pelos grandes lares, cantarão O hidromel de Odin, eu trago em galão Os seus atos nobres, na canção As valquírias despertam os impávidos sem vida As valquírias despertam os impávidos sem vida O hidromel de Odin, eu trago em galão O hidromel de Odin, eu trago em galão O hidromel de Odin, eu trago em galão É, e acabou a festa Acho que até o bêbado sumiu daqui As cortinas estão erguidas Nada é verdadeiro até ser cortado dos galhos da Yggdrasil Vamos lá ver como é que está a pauleira Nossa Que a mulher é nervosa Vá, agora Vá, por favor Capaz que obedecer, né O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é sempre mentira Não dê ouvidos Se eu der minha vida Você poupa o meu clã? Garanto que sim Não Não, Vahri Não, Vahri Pegue seu machado Não Aqui mais Não 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 Poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso Mas eu sei que me desafiaria até a morte Lutando por um fim glorioso Eu não vou permitir isso Você vai viver seus últimos dias Como uma escrava Humilhada Sua morte será solitária Matem toda a tripulação Façam com que sofram Eivor, marca de lobo, é o seu fim Esse nome morreu para esse mundo Você vai valer todo o seu peso em prata Para o barco Se mexa E arranca os seus olhos, meu filho Peito sobrando do sul Rumamos a norte, depois oeste Uh, que pancada Eita Que ódio, ele vai te esfolar vivo Você nunca Vai sair daqui Uh, pesado na cara Sensei é pra você, Suami Tripulação em perigo Você será meus olhos Minha tripulação está em perigo Tenho que alcançá-los Segurar Não deu em nada Ah Quebrado Tá, as frutas me dão vida Ok E aqui eu posso pegar mais coisa, não? Aqui tem mais Deixe isso Para depois Alimentos suficientes Tá, entendi A gente tem um acúmulo de alimento Para usar quando precisar É, já estou cheia A gente tem um acúmulo de alimento Ela sabe, né Falta o resto todo E a primeira sincronização Eu estou achando que Esse Assassin's Creed aqui Vai se comparar muito Com o Origins Apesar que Esse aqui Tá no inverno Pesado, né E o outro Era praticamente No deserto Tá no Egito A gente passou Por um monte De situações Diferentes Quando eu estava Jogando aquele lá Acho que Esse aqui Vai ser um comparativo Tá Vamos ver Opa Acho que ele tem soldado Tem? Tem Ele tem um soldado Um dos homens De Kjotv Tenho que tomar cuidado Atacar Travar no alvo Ah, aqui Trava no alvo Tá Oi Ai, caramba Arranquei o braço Do cara Temos um arco O corpo O corpo oferece Uma visão Mais ampla Dos seus Arredores Isso é Riqueza Missão E aqui Tem outra coisa O que é isso aqui? Vamos chegar ali Primeiro, né Vamos ver O que isso pode Nos ajudar Aí Eu acho Que eu fui Detectado É Dá pra fazer Os ataques Combinados Já é bom Tá Vai lá Opa Esqueci Que não é aqui O botão de ataque Uau Pegamos mais flecha Tá Beleza Que? Que? Que susto Ah Entendi Tá Seria bem parecido Mata um animal Aqui Tu consegue pegar Algumas propriedades Dele pra usar Tipo a pele Pra se esquentar Essas coisas assim Isso já não é Desse assassino escuro Já vem de outros Diz Batida de metais. Há uma briga por aqui. Vamos lá ver. Eita! Vem, seu cão velho. Está vivo. Sim. Escapei na disputa de espadas. E quanto a você? Kjotv tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrá-los. Você prepara o dracar. Fominha de glória! Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Batalha pelo caminho do norte. Tá bom. Se ele quer ir para o lugar mais perigoso, o problema é dele. Abrir o menu de inventário. Há três espaços principais para armas. Cada arma é única e retrace seu próprio estilo de luto. Mão principal. Escuto em poder ser equipado a essa mão para uma abordagem mais defensiva. Pô, e tá legal. Arma de duas mãos. Arma de duas mãos. Usam os dois espaços de arma. Ah, entendi. Ok. Eu posso trocar se eu quiser, na verdade. Então. É, eu posso alterar. Tá. Vamos deixar assim. Aqui mostra as missões. Aqui é o que a gente tá. Códice. Tá. Base de dados. E o tutorial. Usar arma secundária. Hum. Vamos lá. Vê quem é quem a gente acha. E o Jodinho é um tipo de oportunidade. Opa. Isso é ouro? O Jodinho. O Jodinho. Guerreiros de Kioti. Rastejam por Avaldo. Desfeito piolho. Se eu usar o portão principal. Posso chamar a atenção. É melhor que não me vejam por aqui. Preciso de seus olhos. Ah, esse é ouro. Quero. Onde? Onde? Tá tranquilo pra lá. Mas eu ainda não tô localizando. Opa. Tem um barulhinho que fica mais agudo quando acha. Cheio, ó. Cheio, então. Tá. Nós temos um. Ok. O que é que nós temos aqui? Tá. Vou deixar esses aí marcados por enquanto. e vamos ver no que é que dá. Tá. Tá, tem vários deles espalhados por aqui. Eu não sei como fazer a morte furtiva ainda. Ah, mas eu quero esse ouro. Esse ouro eu quero. Ih, como é que eu mato o cara de maneira furtiva? Aí me complica a vida. Lingotes, livros de aprendizado e equipamentos. O olho de Odin destaca e revela oportunidades próximas. Ah, isso é bom. Lingotes de carbono. E não me dá o reencontre e resgate sua tripulação. O manto ali. A e B para descer. Meu machado não vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável para nós dois. Se eu for morrer, quero que seja um Scar-Selma, Kraut. Ué. Tá aí agora. Cadê? Onde é que eu desço? Acho que as coisas vão dar certo. Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de logo. Mas se deseja ser o primeiro sacrifício, Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Você acabou de matar alguém. Você acabou de matar alguém. Torque meus golpes! Eu mesmo vou te mandar para a Hell. Esse é um ataque pesado. Ajoelhe-se, marca de novo e poupa sua vida. Cale sua boca, Erochi! Morra, monte de merda! Aham, vem! Ui! Caramba, eles são os ataques pesados? Ai, essa me acertou legal. O vigor é consumido durante a esquiva ou ao errar um ataque. Ah, legal. Se esquivar nem bloquear até que ele seja totalmente estourado. Poxa vida! O medo te pegou, covarde! Caramba! Eita! Ah, o cara é durão, tia! Ih, agora veio com dois! Vem! Ah, eu posso parar o ataque também. Vamos ver como é que faz. Ah, estou errado! Ah, estou errado! Agora eu pego ele! Ataque de atordoamento. Eita! Ah! Caraca! Isso é que é pancada! Pai! Ah! Devia ter se agarrado nisso aqui até seu partídico, filho! Não! O que é? Não, Vare! Não, Vare! Não, Vare! Pegue seu machaco! Matem todos! Não! É, o passado é o passado, né? Às vezes pode machucar. O lobo. Hã? Não tô entendendo muito bem essa visão dela. Eivor, você está sob o encanto? Nos solte! Que? Ah, sim, é claro. É, ganhamos nossos primeiros itens. Mas é isso aí, gurizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O jogo é muito bom. Mundo aberto. Muito bonito. E vamos continuar jogando. E vamos fazer uma série gigantesca desse jogo aqui. Isso vai ser muito legal. É isso aí. Valeu e até a próxima.